Fala galera, beleza? No Tarampis Explica de hoje, nós vamos falar sobre o último lançamento da linha de fontes da Tarampis, a Smart Charger 120. E nesse vídeo, eu vou explicar pra vocês o que você precisa saber pra utilizar essa fonte e carregador. Estão vendo todos esses equipamentos que estão sobre a bancada? Tem amperímetro, tem um multímetro, tem osciloscópio, inclusive tem até calculador aqui, pra você fazer as contas aí de tensão e corrente que a sua fonte vai mandar pras baterias. Bom pessoal, isso aqui é só pra mostrar pra vocês que você não precisa de nada disso. Você não precisa ter nenhum conhecimento técnico pra utilizar a fonte Smart Charger 120, que é uma fonte extremamente inteligente. Então já vamos tirar isso aqui tudo de cena, porque nós não vamos precisar deles, somente da nossa Smart Charger. Bom, primeiro passo, vou falar pra vocês o que você tem que fazer pra poder utilizar a sua Smart Charger. E pra isso eu vou usar um exemplo do nosso cotidiano. Quando você vai carregar o teu smartphone, o que você faz? Qual é a ação que você tem que tomar pra que ele carregue? Bom, você vai pegar o teu carregador, vai plugar na tomada e vai encaixar no teu smartphone. Com a Smart Charger 120 não é diferente, tá? É muito simples. Você vai conectar a tua fonte na tomada, uma vez que ela tá instalada, e vai usar apenas um botão pra acionar a sua fonte. O resto ela vai fazer por você. Essa fonte, ela foi desenvolvida justamente pra isso, pra pensar, fazer todas as ações necessárias por você, pra que você não tenha que calcular a tensão, não tenha que calcular a corrente, não tenha que fazer nada além disso. Você vai recarregar as tuas baterias. Basta ligar a tua fonte, ela vai identificar se a tua bateria tá com a carga baixa, se tá com a carga média, ou se tá quase cheia. Então ela vai definir qual que é a tensão necessária, qual que é a corrente adequada, e vai fazer uma recarga lenta das tuas baterias da melhor forma possível, enviando somente o necessário. Ela não vai sobrecarregar sua bateria, não vai superaquecer durante o carregamento, já que ela consegue fazer todos esses cálculos e mandar aquilo que cada bateria precisa. Pode ser uma bateria pequena, uma bateria média, uma bateria grande, mais de uma bateria, enfim. Ela vai saber o que fazer, basta que você ligue a fonte. E se você quiser, por exemplo, ligar o som, o que vai acontecer se estiver carregando as baterias e você ligar o som enquanto estão carregando? A sua fonte, ela vai passar automaticamente pro modo auxiliar. Ela sai do modo recarga e manda mais energia, porque ela percebeu que o teu sistema precisa de mais energia pra tocar forte. Então ela vai mandar aquilo que for exigido. Se você, porventura, desligar o som, o que vai acontecer? Ela vai entender que o seu som foi desligado, não precisa mais daquela demanda de corrente e ela vai voltar pro modo carga lenta, mantendo as suas baterias ali, carregando até chegar ao nível completo. E quando chega no nível completo, você precisa desligar a fonte? Não precisa. Ela vai entrar automaticamente no modo de flutuação, exatamente como você usa no teu carregador de smartphone. Você precisa desligar o teu carregador da tomada quando acaba de carregar? Não precisa. Se você deixar ali, não vai acontecer nada. Isso acontece também com a Smart Charger. Mas e se eu não for utilizar a fonte Smart Charger 120 com uma bateria? Se eu quiser utilizá-la pra alimentar um sistema 12 volts, como por exemplo, um amplificador ali, uma caixa Bob, eu consigo fazer isso? Preciso ajustar alguma coisa ali na minha fonte? Não, você não precisa ajustar exatamente nada. Basta ligar a sua fonte, ela vai entender que ali tem um equipamento 12 volts e ela vai entender qual é o consumo dele. Na medida que você ligar o teu equipamento e ele exigir corrente da Smart Charger 120, ela vai liberar o nível de corrente exigido, podendo liberar até 120 amperes e permanecendo com a tensão ali estabilizada em 12.6 volts. Ah, mas e se eu quiser usar essa fonte fora do modo inteligente? Eu quero usar ela simplesmente como uma fonte comum. Eu quero elevar essa tensão, eu quero que ela mantenha ali em 13.8 ou 14.4 e não fique no modo inteligente, fique simplesmente estabilizada nessa tensão pra poder alimentar um sistema que não depende de bateria. Dá pra fazer. Ela tem um modo que você pode escolher sair do modo inteligente e deixar a sua fonte fixa em 13.8 ou 14.4 ou ainda em 12.6 sem estar no modo inteligente. Mas pra você que vai usar a sua fonte no dia a dia, com baterias, no seu sistema de som, eu recomendo que mantenha sempre no modo inteligente. Dessa forma, você não precisa se preocupar com nada. A fonte Smart Charger cuida de tudo pra você e ainda garante maior vida útil pra tuas baterias. Forte abraço e até a próxima!